Prece para o fim da reunião Agradecemos aos Espíritos bons que se dignaram comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram, fazendo com que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas aos Espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus.